Então a questão é, a pergunta é, pastor, por que na época da Semana Santa dá tanta mosca? Quaresma dá tanta mosca? Então a resposta seria, que não é somente mosca, mas germes, larvas, formigas, baratas, cupins, eles ficam bem mais viçosos nessa época de quaresma. A quaresma é um período que antecede o cristianismo. Veja um estudo aí, quaresma, Joilson de Assis, que você vai descobrir coisas que você não sabia da quaresma, e não está em lugar nenhum. Você vai descobrir que a quaresma existia antes do cristianismo. Eu vou falar sobre o papel brilhante da Igreja Católica de transformar esse período em festas, para orar, para buscar, essas coisas, foi uma tática muito boa, mas se trata de um período planetário. E aquelas dez pragas do Egito se deram exatamente nesta época, antes do mês de Nissan. Vamos falar hoje também sobre o super, ultra, mega mês de Nissan. O mês de Nissan é ótimo. Mas o mês de Nissan foi exatamente aquele período que Israel saiu do Egito. E as dez pragas do Egito foram exatamente nesse período, entre o carnaval e o domingo de Aleluia, esse período assim de 40, 50 dias. Então, dá a entender que estas pragas do Egito, elas ainda continuam, porém, de uma forma mais amenizada. O que a gente viu lá na praga do Egito? Água se transformando em sangue, a gente viu terra virando piolho, infestação de rãs, mortandade de primogênito. É como se esse período já existisse. Porém, lá no Egito, com Moisés e Faraó, essa parte foi amplificada, muito amplificada. O mês de Nissan, ele abrange o mês de abril e maio. E começa exatamente, mais ou menos, próximo ao domingo de Aleluia, dia 14, dia 15, porque esse período é pela lua. Esse período aparece através da lua. Então, é comum, briga, confusão, é muita energia no ar. Você pode usar essa energia no ar para o bem e pode usar essa energia no ar para o mal. Então, respondendo a pergunta dela, o aparecimento de formigas, baratas, moscas, é normal nesta época mesmo. Aí, o que se diz? Se diz que é por causa dos peixes que se matam na Semana Santa. Porém, não é. Porque antes dos peixes surgirem, por exemplo, o peixe da Semana Santa, é para a semana que vem ainda. E o mosqueiro já está no mundo. É como se houvesse um período onde os insetos, eles são... mexem com os insetos. Porque esse período, entre o Carnaval e a Semana Santa, é um período de grande fertilidade sexual. E você sabe que os insetos fazem sexo, não é? As baratas, os bichos, eles fazem. Então, eles fazem com força nessa época e reproduzem muito. Então, está respondido aí. Se você quiser mais sobre o assunto, então, você coloca assim, Quaresma, Joilso de Assis, que lá, nesse vídeo, Quaresma, Joilso de Assis, você vai ter respostas sobre a Quaresma, a pré-história da Quaresma, que você nunca teve. Você vai ver que existem informações privilegiadas. Agora, sobre insetos, baratas, sempre houve isso aí. É um período de fertilidade. Brigas, confusão, teimosia. Então, por isso que os judeus, antes mesmo do cristianismo, já evitavam essa época, briga, confusão, ação judicial, essas coisas, porque os cães se matavam em um instantezinho. Então, em vez de se matar, eles faziam festas. O mês de Nissan é ótimo. O mês de Nissan é ótimo. Podemos aproveitar a energia do mês de Nissan. Então, está respondido aí? Porque surgem tantas moscas, tantas baratas, na Semana Santa. Ok? Se tiver alguma pergunta, vá lá no nosso canal, dê uma olhada. Você bota assim, Quaresma, espaço, Joilso de Assis, aparece dois vídeos. Um maior do que o outro, você assiste, você vai entender o que eu estou falando. Tá bom? Ok?